Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje, excepcionalmente, vamos fazer um vídeo de reparo. Normalmente a gente não faz muito vídeo de concertos e reparos de equipamento aqui, até porque eu não tenho nenhuma assistência técnica e eu geralmente mostro só quando eu reparo os meus próprios aparelhos. Então hoje esse aparelho aqui deu problema, ele faz parte de um kit de quatro telefones sem fios da Panasonic e tá com esse problema no display. Olha, ele fica com o display apagado. Engraçado que depois de vários anos de uso, esse equipamento já tem sete, oito anos, são excelentes, mas praticamente todos eles estão apresentando esse problema, quase que um atrás do outro. Qualquer botão que aperte aqui, às vezes pisca um pouco ali o display ou às vezes fica só com o e não aparece nada e realmente eu detectei já variando outros que o problema é no flat cable do LCD. A gente vai mostrar uma técnica aqui pra resolver isso, ok? Então vamos desmontar primeiro até pra abrir esse equipamento aqui é meio chatinho, né? A gente tem que ir com calma aqui pra não danificar, ok? Então vamos mostrar aqui, primeiro a gente tira essa essa trava aqui, esse clipe, né? Depois solta os dois parafusos principais, esse método de abertura vai funcionar pra vários modelos de telefone sem fios que são bem similares a esse modelo aqui da Panasonic. Então aqui a gente abre tirando esses parafusos e vamos mostrar uma técnica de refixação, né? Do flat cable. É um flat cable bastante sensível e provavelmente por conta de alguma oxidação, com o próprio tempo, o ambiente que ele foi exposto, o próprio calor, causa esse tipo de problema com o tempo em todos os modelos, todos os aparelhos aqui ficaram com essa esse problema no display. Vou usar essa palheta aqui pra poder abrir, ele é todo com encaixe. É meio capricioso essa abertura aqui, né? A gente tem que ir calcando aqui com cuidado, tirando as travinhas sem quebrar ou marcar aqui o plástico. Mas dá pra fazer, com um pouco de calma a gente consegue fazer, o ideal é ter uma uma palhetinha de plástico também. Muito bem, depois que a gente destrava aqui a última travinha, dá pra desencaixar aqui com calma as duas partes e com calma mesmo, porque tem fios ligados aqui nos alto-falantes, a gente tem que tomar cuidado pra não arrebentar o fio, né? Embora possa ser ressoldado depois ou se for o caso, até pra dá pra dessoldar aqui o fio do falante se precisar. Aqui no meu caso eu vou evitar de de soldar, ok? Então tá aqui o circuito, circuito relativamente simples, microfone, alto-falante ali, tem um chipset no meio e os demais circuitos, entrada e saída de áudio, ok? Então ele tem mais dois parafusos aqui, eu vou mostrar pra vocês, que a gente precisa soltar, na verdade são três no total, são esses dois aqui que apoiam os contatos de carregamento das baterias pra conectar na base, a gente solta esses dois contatos que também fixam a placa, já que o display tá na parte de baixo e o flat cable também, ok? Solta esses dois aqui e em sequência esse único aqui da ponta de cima. Muito bem, soltando esses três a gente já consegue desencaixar a placa principal onde está fixado o display. Mas antes pessoal, lembrando que a PCBWay que faz as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, também tem uma linha especial de placas avançadas, Advanced PCB. Aqui você tem placas com materiais exclusivos, especiais, que servem perfeitamente para a utilização em aplicações de alto nível, como por exemplo, área de telecomunicações, área industrial, área automotiva, médica, etc. Que a gente necessita realmente de placas de materiais diferenciados com certificações especiais, inclusive, ok? Pessoal, voltando para o nosso vídeo. Então, as pequenas travinhas aqui laterais que premem a placa, é só soltar com com cuidado aqui e a placa vai desencaixar da parte plástica de baixo onde fica o teclado e tá aqui o display e os contatos da matriz de teclado, ok? O display também ele é fixado por duas travinhas, se a gente soltasse as travinhas laterais, aqui ó, ele vai virar, ele vai levantar e a gente vai ver o flat, que é onde a gente precisa fazer o reparo. Aqui são os contatos das teclas, né? Vamos lá, soltamos aqui, soltamos aqui o outro lado e o display fica solto preso apenas pelo flat. O flat é esse daqui. Esse cara aqui ele oxida e dá mau contato. Ele que ocasiona o problema de falha do display. Em grande parte das situações. Foi o que aconteceu aqui nos meus quatro aparelhos, né? Já que eu comprei originalmente um kit que vem com quatro aparelhos e uma base. Vou fazer o seguinte, eu vou alimentar ele com a minha fonte, vou colocar aqui uma tensão adequada, equivalente às duas baterias ali e vou alimentar direto com a fonte, já que não dá pra fixar a pilha com ele aberto, pra que eu possa ver em que parte do flat cable efetivamente a gente tem um mau contato. Então, ligamos ele aqui, vamos poder ligar aberto assim mesmo e visualizar o display fazendo algum tipo de pressão do outro lado do do flat e ver se é realmente esse o problema. E aí vocês vão ver a solução que é bem básica, é uma solução que pode ser até temporária, mas eu já fiz em outros modelos já tem algum tempo e eles estão funcionando perfeitamente. Então, creio que vale a pena, embora, né? Pra não descartar um aparelho tão bom quanto esse da Panasonic, né? Essa seria a grande vantagem. Então, ó lá, liguei, tá aqui, já tá acendendo, ó, acendeu o backlight, acendeu a bateria, mas começou o display, mas começou já a piscar, já começou com problema. Esse daqui tá melhorzinho, porque os outros nem piscavam, eles ficavam completamente, olha, agora eu vou apertar aqui com o dedo, vou achar um ponto, pronto, aqui, pressionando nesse ponto, mais pra cá, nessa região já é o suficiente pra ele acender os caracteres, ó, observa, pressionando agora firme. parou de piscar. Então, ó, confirmado que o problema está ali naquela região. Esses caras são fixados termicamente, então, eu vou fazer um procedimento com ar quente, eu vou aquecer com muito cuidado pra não derreter, já que é um material plástico ali, ali nos contatos, uma temperatura baixa e um fluxo de ar pequeno, vou usar a minha estação de retrabalho. embora você possa usar também um soprador de ar quente e até mesmo um secador de cabelo, mas o problema é que ele espalha o ar pra todo lado e não pode ser muito quente, tá? Então, um bico fino é o ideal. A gente coloca aqui um ar com uma vazão pequena em torno de cinquenta por cento, uma temperatura em torno de duzentos graus e não aproxima muito, vai passar levemente e testar. Se ficar bom, ok, senão a gente repete a situação, ok? Então, vamos lá. Vou verificar aqui, eu vou botar também um anteparo, tô aguardando aqui a temperatura chegando no aquecimento aí de duzentos, duzentos e trinta graus, vou botar um anteparo aqui na frente, o próprio clipe dele aqui, pra que o calor não invada o resto do flat, pra ficar mais ali em torno dos contatos, onde ele prende na placa. E vou passar algumas vezes, sempre com movimentos laterais, não insistir muito na mesma posição, porque se você derrete facilmente, há uma distância de um centímetro, um centímetro e meio, mais ou menos afastado do flat. A gente repete umas quatro, cinco vezes, pressiona depois, aperta um pouquinho com esse próprio clipe, pra ele facilitar a fixação, e avalia, se ele acendeu, ok, vamos parar, não vamos insistir. Se não acender, a gente repete a situação, ficando um pouquinho mais de tempo, pra ver se resolve a questão do display, ok? Vamos fazer um teste agora? Então, as outras vezes, bastou esse aquecimento pra ele ficar bom, tá? Então, eu não quero insistir muito, não, pra evitar danos. Porque se estragar aquele flat cable ali, vai ser muito difícil fazer reparo aí, vai ter que substituir o display inteiro. O que provavelmente não valeria a pena, a não ser que você tenha uma sucata desse, desse modelo. Então, vamos lá, vamos ligar aqui a fonte novamente. Testar ele antes de fechar, né? Ok, tá conectado, vou ligar a fonte. Ele vai acender. Já acendeu diferente. Ok. Tá lá. Acendeu permanentemente sem apagar. Aparentemente, problema resolvido. Ok? Basicamente, uma refixação do flat cable. Agora, eu vou fechar o equipamento. Vamos testar com ele fechado. E avaliar aí, por alguns dias, tá? Os outros, vão até agora. O primeiro que eu fiz, já tem mais de um mês. Como eu fiz em vários, eu resolvi gravar esse vídeo, porque pode ser uma dica útil pra muita gente. E isso não se aplica somente a este caso específico de reparo no telefone sem fio da Panasonic. Pode ser qualquer outro tipo de telefone sem fio, porque pode acontecer esse problema. Ou até mesmo qualquer outro tipo de display que apresente um problema similar. A gente pode aplicar a mesma técnica. Então, vale aqui a técnica pra ser aplicada em reparo de conexão com flat cable plástico, daquele mesmo tipo ali, pra display de qualquer outro tipo de equipamento. Porém, com muito cuidado, com uma temperatura controlada, porque a chance de você danificar ali é grande. Deixar um pouquinho mais calor, botar mais calor do que o necessário, ele vai derreter o flat cable, vai perder o isolamento ali e pode não ser adequado, pode danificar de vez ali o flat e você perde o display. Bom, agora a gente faz aqui o fechamento reverso aqui do nosso telefone, processo reverso pra fazer o fechamento, né? Colocar primeiro os contatos da bateria, mesma situação, um parafusinho só, fixou ele, fixou o segundo agora, vamos fixar o segundo. Não é muito complexo, depois pra fechar, né? É basicamente, além desses três parafusos, é o encaixe, né? Aí depois a tampa é encaixada pra depois fixar com aqueles outros dois parafusos finais, tá? Tem essas borrachinhas aqui, a borrachinha do contato do volume, né? Aumentar ou diminuir o volume e essa tampinha aqui da entrada de fone, esse modelo é interessante, que além dele ter viva voz, ele também tem a saída pra fone. Você pode fazer uma reunião, uma conferência com um telefone fixo, usava-se o fone ali conectado pro fio. Uma vez encaixado isso aqui, não esquecer lá na parte de cima ele tem uma luzinha também indicativo de funcionamento e aí tem um plástico translúcido aqui que a gente encaixa pra fazer o fechamento. Encaixamos ele aqui, uma vez encaixado, pressionamos até ele fazer uma trava. Ok, travou em cima, depois vamos travando todas as laterais em volta dele todinho, pressionando até ele fazer um clique e tá lá, ok? Pra finalizar, a gente tem os dois últimos parafusos que fixam, fazem o fechamento final aí da tampa traseira. Vamos fixar eles, colocar as baterias e checar novamente o funcionamento. Estão tudo ok, botamos ele pra carregar e tá recuperado aí pra um bom tempo de funcionamento. Um produto aí de primeira linha, vale a pena o esforço, embora ele seja um equipamento antigo, como eu falei, deve ter uns oito anos que eu comprei esse kit. E funciona, tá? Fica com um aparelho em cada cômodo. Tá lá, funcionando, ok? Tá dizendo que não tem link, né? Porque eu ainda não coloquei ele na base pra fazer o link. Display ok, sem problemas. Ele estava funcionando, na verdade, todas as funções dele estavam ok. O problema é que não aparecia nada no display, eu ficava piscando, né? Alguns ficavam totalmente brancos, só com o backlight. E outros, como esse aqui, ficavam intermitente. Tipo, o próximo passo ali seria ficar só o backlight. Então tá aí, a solução prática, rápida, usar o ar quente com muito cuidado. De preferência, com temperatura controlada. Se você tiver uma situação de retrabalho, fica mais fácil de controlar o fluxo e a temperatura. Ok? E pronto pra funcionar aí tranquilamente. Tá aí o modelo, esse daqui é o Panasonic KX-TGA470. Porque, pessoal, é isso daí. Se vocês gostaram aí desse vídeo de reparo, clica no like. Não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.